Olá, 30 de janeiro de 2019, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Sobe para 12 o número de mortos em acidentes de trânsito na região metropolitana de São Luís, em janeiro. Rodoviários da capital suspendem paralisação prevista para hoje. Flávio Dino faz pedido e consegue unidade na FAMEN, Erlânio será presidente. O esporte à noite é de clássico entre Sampaio e Imperatriz. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Olá, um excelente dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Obrigado pela confiança, pela credibilidade no Bom Dia Maranhão. O trabalho de toda a equipe do jornalismo na TV Difusora reunida e a partir de agora, de norte a sul, de leste a oeste, de ponta a ponta do estado, audiência máxima aqui no Bom Dia Maranhão. A gente só tem a agradecer a você. Estamos aqui para cumprir com a nossa missão de levar o melhor da informação para você logo no começo do dia, para você começar o dia logo bem informado. Hoje, quarta-feira, vamos juntos. Já já tem Silvão Alves falando de segurança. Você viu aí o dado 12, o número de mortos. Esse é o janeiro mais violento no trânsito dos últimos anos e a gente vai falar sobre isso já já aqui no Bom Dia Maranhão. Mas a gente começa o programa de hoje falando sobre uma paralisação que estava prevista no sistema de transportes aqui da capital. Parte do sistema ficaria parado hoje. Cerca de nove, dez empresas paralisariam as atividades. Os trabalhadores iriam cruzar os braços, mas a paralisação está suspensa. Nós vamos saber a razão agora com o Eduardo Ericeira ao vivo participando aqui do Bom Dia, falando inclusive de um dos terminais da integração da cidade. Olá Eduardo, paralisação suspensa, não é? Bom dia. Olá, muito bom dia Adalberto. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia Maranhão. Ainda falando sobre trânsito, né Adalberto? Você começou aí, iniciou falando sobre esse dado lamentável que foram essas 12 mortes já registradas aqui na região metropolitana. A gente permanece falando sobre trânsito, um assunto aí do interesse de todos. Havia essa possibilidade de paralisação, felizmente, aí uma notícia boa para os usuários do transporte público aqui da região metropolitana da Grande Ilha. São cerca de 500 mil pessoas, segundo dados repassados aí pela própria Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Cerca de 500 mil pessoas que fazem uso diariamente desse serviço essencial que é o sistema de transporte público aqui na Grande Ilha de São Luís. Felizmente, aí essa paralisação foi suspensa. Seriam nove empresas, o que iria afetar uma grande parte do sistema de transporte público. com muitos ônibus que deixariam de circular na manhã desta quarta-feira aqui na Grande Ilha de São Luís. Essa paralisação foi suspensa. Por quê? Porque dessas nove empresas, seis já efetuaram o pagamento. Era questão de pendências salariais. Seis já efetuaram o pagamento ainda ontem, ainda nesta terça-feira. E outras três, segundo informou a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, estão pagando gradativamente os salários atrasados aos rodoviários. Elas estão pagando gradativamente, são elas São Benedito, Marina e Matos, que ainda tinham pendência, mas estão realizando o pagamento e até hoje devem se quitar essas pendências salariais com os rodoviários. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que assim que esse pagamento foi efetuado, os comprovantes serão repassados, os comprovantes de pagamentos serão repassados ao Sindicato dos Rodoviários, comprovando que houve a totalização, que foi quitado esse débito salarial com a categoria. A gente mostra agora, como você falou, Adalberto, a gente está em frente a um dos terminais mais importantes aqui da capital São Luís, terminal na região central da cidade, é o terminal da Praia Grande, ônibus circulando normalmente, muitas pessoas, agora já nas primeiras horas da manhã, a gente sabe que a movimentação nos terminais sempre é intensa a qualquer hora do dia e a movimentação já é muito grande, como sempre na manhã desta quarta-feira, aqui no terminal da Praia Grande e certamente também em outros terminais de integração aqui de São Luís. A gente percebe ônibus circulando normalmente, notícia boa para as pessoas, para os usuários que necessitam do transporte público aqui na capital São Luís. Adalberto, só para a gente finalizar, a gente chama a atenção para a questão da empresa 1001. A gente fez a cobertura na semana passada de dois dias de paralisação envolvendo a empresa 1001 por questões salariais também e outros benefícios. A assessoria de comunicação dos sindicatos rodoviários informou que ainda há pendência aí entre os empresários, entre a empresa, no caso, o consórcio e a categoria. Eles aguardam até o dia 2 de fevereiro, foi o prazo que foi estabelecido aí pela empresa 1001, os rodoviários aguardam, alguns pagamentos já foram efetuados, algumas pendências aí já foram acertadas entre as duas partes, mas os rodoviários aguardam que sejam totalmente sanados os problemas envolvendo questões salariais e de outros benefícios até o dia 2 de fevereiro, porque senão eles ameaçam paralisar as atividades, isso envolvendo só a questão da empresa 1001. A gente volta no estúdio com você, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações aqui no Boa de Amaranhão. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Sempre atualizando você com as principais notícias do dia ao vivo. O nosso Eduardo Ulisseira volta já já. A pergunta que fica não há é, será que é preciso que haja uma paralisação parcial, uma ameaça por parte dos trabalhadores para que a empresa cumpra a sua obrigação? não está pedindo mais do que a obrigação, aquilo que está no contrato, aquilo que foi acordado, mas cumprir o básico é tão difícil assim? Fica no ar a pergunta. São 7 horas e 5 minutos, olha, no Dia Nacional de Visibilidade Trans, celebrado ontem, os desafios, claro, ainda são muitos. No Brasil, para que você tenha uma ideia, em média, uma pessoa transexual é assassinada a cada 48 horas. Na capital maranhense, denúncias de ocorrências de violência doméstica ou familiar contra pessoas trans podem ser registradas na Casa da Mulher Brasileira. O Brasil é o país onde mais transexuais são assassinadas no mundo. A constatação é de uma ONG europeia que divulgou recentemente uma pesquisa feita em 72 países. O Brasil aparece em primeiro lugar no ranking com mais que o dobro de assassinatos do México, que ocupa a segunda posição. Foram 167 mortes registradas entre 1 de outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018. Uma média de quase um assassinato a cada 48 horas. De acordo com a pesquisa, as vítimas preferenciais desse tipo de crime são transexuais ou travestis, negras ou pardas, e que trabalham como profissionais do sexo e são assassinadas com requintes de crueldade. Em São Luís, a Delegacia Especial da Mulher, localizada na Casa da Mulher Brasileira, é o local para registro de ocorrências de violência doméstica ou familiar contra pessoas trans. O problema é que desde a fundação da casa, há um ano e quatro meses, apenas uma ocorrência do gênero foi registrada por aqui. Talvez por desconhecimento, talvez por medo de não ter um atendimento humanizado, uma boa acolhida pelo preconceito sofrido em demais órgãos, quando de acionamento em uma outra delegacia, essas mulheres trans, de fato, não têm procurado a delegacia da mulher para comunicar violência doméstica e familiar sofrida. Então, é importante divulgar que o nosso plantão especializado de atendimento à mulher, nossa Delegacia Especial da Mulher, também atende mulheres trans, em qualquer caso de violência doméstica e familiar contra a mulher trans, que essa mulher procure a delegacia, procure o nosso plantão o mais rápido possível, para que a gente possa ajudá-la, para que a gente possa ajudá-la a romper com esse ciclo da violência e tirá-la dessa situação de violência. É hora de falar de segurança agora com a participação do nosso Silvão Alves. Silvão, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Silvão, vamos falar sobre acidentes de trânsito aqui na capital. A gente já tem o janeiro mais violento dos últimos anos. 12 mortes, subiu para 12 o número de mortos nesses acidentes ocorridos na madrugada, inclusive, o último agora. Na madrugada agora, infelizmente, o Lucas Oliveira, um jovem de 19 anos, perdeu a vida no acidente que aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã, ali na Avenida Gerardo de Albuquerque, no trecho entre o Angelim Bequimão, o veículo dirigido pelo cidadão que já está identificado, acabou batendo na moto que era conduzida pelo Lucas. O veículo Etios ainda trafegou alguns metros até as proximidades ali da entrada da Vila 7 de Setembro, Cantinho do Céu, onde o carro já, sem condição de continuar trafegando, porque houve avaria grande, inclusive na parte dianteira do carro, ele parou o carro, abandonou o carro e acabou fugindo. Olha só como é que ficou o carro. Ali no vidro o impacto. É, da cabeça do motociclista, o Lucas, que infelizmente acabou perdendo a vida. Esse é o segundo acidente do final de semana para cá, você lembra do acidente grave que ocorreu no domingo, ali na Avenida dos Africanos, onde um ciclista também acabou sendo atropelado, o carro capotou, o cidadão ficou preso nas ferragens, então acidentes graves. E essa média que você citou, que é uma média muito alta, por um mês só, nós ainda não fechamos o mês, estamos fechando o mês agora de janeiro, nós já temos 12 vítimas fatais em acidentes aqui na região metropolitana. Isso, é, no perímetro urbano. E a gente percebe, Silvana, esses acidentes, assim, hoje, vamos ser justos, a cidade está muito mais sinalizada do que há um tempo. Sim, sim. A sinalização. Aquela história de fechar os retornos foi muito bom também, porque tinha muitos acidentes provocados. Muitos acidentes nasquelas rotatórias. Apesar de que hoje se faz muita rotatória aí, o cara vai lá com a picareta clandestina, irregular. Aí contribui muito para a ocorrência desses acidentes aí, essas rotatórias abertas aleatoriamente aí, que é um perigo. E a imprudência, né? Isso, a imprudência, com certeza. A imprudência que ainda é grande. Você ainda há pouco no Bandeira 2 mostrou um sargento que atendeu a ocorrência no momento que ela aconteceu. Quem dirigia esse veículo que está aparecendo aqui na tela, segundo a polícia, é um morador próximo ali da Rua Boa Esperança. Ele deixou o carro ali e já fugiu. Já fugiu, largou o carro lá. Já fugiu do flagrante. Sabendo da gravidade do acidente que ele provocou, né? Sim, sim. E se desse para ele fugir do carro, tanto é que ele trafegou ainda vários metros do local do acidente, onde a vítima ficou, ele trafegou ainda bastante, até chegar, tentar entrar ali no cantinho do céu, onde ele não teve mais condições de trafegar, ele abandonou o carro lá. É claro que as investigações é que foi apontar o que aconteceu no momento. Não sei saber quem avançou o sinal, mas provavelmente foi isso que acabou causando esse acidente na madrugada de hoje. É, que é muito grave. As pessoas, às vezes, pensando que não tem movimento e tal, aí vai queimar o sinal na madrugada, não é? E de repente vem alguém e acaba ocasionando esses acidentes gravíssimos, como esse que, infelizmente, acabou acontecendo. Vamos falar agora de um caso lá em Balsas, porque um homem invadiu lá uma unidade prisional para acertar contas com um adolescente, Silvio. É, exatamente. O Luiz Fernando, mais conhecido como Neguinho do Coió, ele já tinha várias passagens na polícia por furto, roubo, e aí ele estava querendo acertar as contas com um adolescente que tinha sido apreendido, estava apreendido na delegacia, esse adolescente tem 17 anos, e aí ele estava com tanta raiva do adolescente que ele decidiu, pulou o muro da delegacia na madrugada de ontem. Esse que está na porta. Exatamente, o Neguinho do Coió pulou o muro, entrou na delegacia e ia matar o adolescente lá dentro da delegacia. O policial que estava de plantão percebeu aquela situação e foi lá, tentou intervir na situação. O relato do policial é que ele teria partido armado com uma faca para cima do policial. O policial esboçou a reação, acabou atirando nele, ele acabou morrendo em circunstância do disparo que ele recebeu. Ele recebeu. Como já disse, e o delegado Fagner, que é o delegado lá de Balsas, explicou que ele era uma pessoa bastante conhecida na delegacia por passagem, e que esse desentendimento entre ele e o adolescente foi por causa de uma partilha. O adolescente estava apreendido justamente por causa do roubo que eles fizeram juntos. E aí ele se sentiu enganado pelo adolescente na partilha do roubo, e aí ele queria matar, tinha ido à casa do adolescente, e o adolescente escapou duas vezes, porque ele tinha ido à casa do adolescente para matá-lo, a polícia já tinha ido lá e recolhido o adolescente. E aí ele, com tanta raiva, tanto ódio, decidiu invadir, numa audácia muito grande, invadir a delegacia para tentar matar o adolescente lá dentro da delegacia da polícia civil. E acabou perdendo a vida lamentavelmente. Isso, acabou perdendo a vida. Silvão, bom dia para você. Aqui é, Alberto. Bom dia. Bom dia a você e bom dia a todos. Até o nosso Silvão Alves, são 7 horas e mais 12 minutos, 7 e 12. Vamos agora às informações da região Tocantina, as informações direto de Imperatriz. Luiz Carlos Lima tem os detalhes. Luiz, um ótimo dia para você. Olá, Adalberto. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, depois de alertar os vendedores ambulantes sobre o perigo, a Prefeitura decidiu retirar os trabalhadores das margens da BR-010 na área urbana aqui de Imperatriz. A medida tem o objetivo de cumprir o Código de Postura e também a legislação de trânsito. As margens da BR-010, próximo ao portal da Amazônia, já não tem nenhuma banquinha. Os ambulantes começaram a ser retirados no início da tarde da última segunda-feira, dia 28 de janeiro. Até que chegassem nesta etapa do remanejamento dos trabalhadores, a equipe de fiscalização realizou algumas etapas durante o processo. De acordo com os órgãos fiscalizadores, o espaço era ocupado de forma irregular. Eles trabalham de forma protegida, porque aqui é um risco para eles. Aí, que Deus o livre, vem um ônibus, vem lá desgovernado, uma carreta, chega aqui e é um prejuízo. Olha aqui, Imperatriz, a realização de um carnaval fora de época, previsto para os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, criou um impasse entre a Prefeitura e a empresa responsável pela festa. A empresa quer fazer o Imperafolia na Avenida Pedro Neiva de Santana. A Prefeitura não aceita e o Ministério Público entrou no caso. Nesta terça-feira, o parecer da Procuradoria-Geral do município chegou ao promotor responsável pelo caso. O Ministério Público entende como inviável esse evento. A atividade é de iniciativa privada e visa lucro. E, portanto, não podemos permitir que isso aconteça aqui na cidade de Imperatriz. Em nota, pelas redes sociais, a Prefeitura Municipal publicou os motivos que levaram à decisão de seguir a indicação do MP. De acordo com o relatório apresentado, que segue a recomendação do Ministério Público, o evento que estava programado para acontecer nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, iria ocupar uma média de 5 quilômetros aqui da Avenida Pedro Neiva de Santana. E isso prejudicaria, em média, 40% da população que reside em Imperatriz, sem contar com os que transitam até cidades como João Lisboa e Senador Larroque. Nossa equipe conversou com um dos responsáveis pelo projeto ambiental do Imperafolia. A gente bolou um plano, um plano de contingente e um plano de compensação ambiental. Além de revitalizar essa área aqui do canteiro central, a gente iria também fazer uma revitalização de uma área degradada que faria a critério da Prefeitura. Bom, eram essas as informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. São 7 horas e 15 minutos. Não perca a hora, 7 e 15. Agora as notícias. Ainda do interior do estado, Caxias, com José Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Olá, Adalberto. Bom dia. O destaque de hoje é que membros do Comitê Municipal de Prevenção ao Trabalho Escravo estiveram reunidos em Caxias para definir as ações do órgão no município. No ano passado, um grupo de trabalhadores foi resgatado na zona rural em situação de trabalho análoga à escravidão. O comitê tem a finalidade de articular atividades de prevenção ao trabalho escravo e dar assistência imediata aos trabalhadores resgatados. Dentre os membros, o comitê conta com representantes de diversos órgãos. Entre eles, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, Unidade Regional de Educação e entidades que atuam na prevenção do trabalho escravo no município. Não poderia deixar de participar, já que se trata de uma, de ações muito ligadas à sua própria vivência, ao seu próprio motivo de, objetivo de funcionamento. Números divulgados pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular apontam que o Maranhão ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de origem dos trabalhadores libertados. De 2003 a 2017, 8.057 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no Brasil. No ano passado, um grupo de trabalhadores foi resgatado na zona rural de Caxias em situação de trabalho análoga à escravidão. Esse, eu acredito, que seja um dos papéis fundamentais da Secretaria Municipal de Assistência, que é levar esse conhecimento, essa informação. Então, nós fizemos todo esse trabalho ano passado e vamos continuar realizando, caso venha a acontecer novamente denúncias e constatado algum tipo de caso de trabalho escravo no município. Era essa a informação de hoje aqui da região dos cocais. É com você, Aldalberto. Obrigado, Zé Carlos. Ótimo dia para vocês aí em Caxias também. São 7 horas e 18 minutos. No próximo bloco, agentes de trânsito são treinados para receber melhor os turistas que nos visitam aqui na capital. E mais, a Federação dos Municípios já tem de pedido do governador do estado e haverá unidade na eleição na direção da FAMEN, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, que vai falar sobre o assunto é de um cutrim já já depois do intervalo. São 7 horas e 18 minutos. Bom dia, volta já. De volta, bom dia Maranhão. Vivo para todo o estado são 7 horas e 21 minutos. Olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que em fevereiro a bandeira tarifária será a mesma do primeiro mês do ano, portanto do mês de janeiro. Eduardo Aliceira tem essa notícia para dar para nós? Eduardo, confirmada essa informação, não é? Pois é, Alberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, trazendo mais uma vez uma boa notícia para os consumidores, agora de todo o Brasil, não só os consumidores maranhenses, mas os consumidores de todo o país, que a bandeira tarifária verde permanece agora para o mês de fevereiro também. Vale lembrar que essa bandeira verde já vem desde o mês de dezembro. Foram dois meses aí, dezembro, janeiro também, no mês passado, e agora no mês de fevereiro também permanece. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, justificou da seguinte forma, a estação chuvosa está em curso, teve uma diminuição agora no mês de janeiro, a própria ANEL confirmou, mas a estação chuvosa está em curso, propiciando a elevação gradativa da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e melhora do nível dos reservatórios. Isso aí a própria ANEL confirmou, então, o que possibilitou a continuação da bandeira verde. Veja, a gente lembra que no caso da bandeira amarela, são três níveis aí, a verde, amarela e a vermelha, quando é bandeira amarela, tem um pagamento a mais na conta de energia elétrica, e aí pesa no bolso dos consumidores, é R$ 2,00 a mais a cada 100 kWh consumidos pela pessoa, no caso, pelo brasileiro. E na questão da bandeira vermelha, é R$ 3,00, é ainda mais pesado, aí pesa ainda mais no bolso do consumidor, é R$ 3,00 por cada 100 kWh consumido. Aí, então, essa bandeira verde não há nenhuma cobrança, uma boa notícia aí para os consumidores. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta. Já já de volta, Eduardo Henriqueira, são 7 horas e 23 minutos. Olha, policiais militares, guardas municipais e agentes da Blitz Urbana estão recebendo treinamento da Secretaria Municipal de Turismo. O objetivo é auxiliar os turistas que chegam à capital maranhense com uma qualidade melhor ainda. A ideia é qualificar, portanto, os agentes de segurança para melhor orientar os visitantes. Participaram das atividades cerca de 44 policiais militares da 3ª Companhia do Batalhão de Turismo. Uma das palestras realizadas foi essa que tratou sobre a identidade cultural de São Luís. As manifestações como o Bumba Meu Boi, a rica culinária e até o acervo arquitetônico foram alguns dos destaques da conversa. Munidos dessas informações, o atendimento aos visitantes será muito mais eficaz e completo. Nós estamos trabalhando agora com os policiais, nós estamos trabalhando com a Guarda Municipal, com a Blitz Urbana, porque eles trabalham diretamente com o público. Eles estão na Praça da Aurora, estão aqui na Praça Benedito Leite, na Praia Grande, na Lagoa, estão na litorânea trabalhando com o público. E esse público, eles pedem informação, informação da cidade, informação do patrimônio. E eles precisam conhecer um pouco dessas informações para que eles possam direcionar essas pessoas aos lugares. No momento, os números apontam que São Luís está em excelente fase, por ter o maior número de roteiros turísticos buscado por brasileiros com intenção de viagens em 2019. A capital maranhense apresentou um aumento de 106% nas buscas por passagens a partir dos aeroportos de todo o Brasil, a maior entre os destinos nacionais. A cidade dos azulejos, como também é conhecida São Luís, pontuou expressivamente nas buscas realizadas pela região sudeste, especificamente com origem no Rio de Janeiro, onde o crescimento foi de 231%, e de São Paulo, com 268%. Os policiais militares que estão sendo instruídos com informações turísticas atuam na área do Centro Histórico, um dos pontos que mais recebe visitantes aqui na capital maranhense. Por isso, a importância deles saberem noções básicas sobre a história, cultura e tradições de nossa cidade e poderem auxiliar os turistas quanto aos questionamentos. A atividade policial militar é bastante dinâmica. E nesse sentido, o policial tem que estar preparado para atender não só ocorrências do estilo mais tradicional, mas sim também estar preparado para dar ao turista o atendimento que ele merece, buscando dar a atenção e a segurança para que ele possa retornar à nossa cidade, ao nosso estado. Além dos policiais militares, também estão sendo orientados os guardas municipais e agentes da Blitz Urbana. Vamos falar de política aqui no Bom Dia, o especialista no assunto, você sabe, é John Coutrin, está comigo aqui mais uma vez no Bom Dia Maranhão. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adaberto. Vamos começar falando, John, sobre essa informação de que o TRF4, o Tribunal Regional Federal, negou ao preso, ex-presidente Luiz Nassio Lula da Silva, a ida ao enterro do irmão? Negou, negou. A juíza Carolina Lebus já tinha se manifestado contra. E ontem, ontem não, na madrugada, Adalberta, na madrugada de hoje, o que aconteceu na madrugada de hoje? O Tribunal Regional Federal confirmou a decisão da juíza Carolina Lebus e negou a ida do ex-presidente Lula ao velório do seu irmão, aí o Vavá, que acontece hoje às 13 horas. Ou seja, a justiça alega o seguinte, Adalberto, que segundo o Código de Execução Penal, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 120, diz o seguinte, que quando um parente faleceu, morrer, ou estiver passando por uma doença grave, o preso pode ir, no caso, visitar ou então ir ao velório, desde que haja uma escolta. O que acontece? A Polícia Federal se manifestou dizendo o seguinte, que só poderia ser possível levar o Lula ao enterro do irmão de helicóptero, só que a Polícia Federal não dispõe, no momento, de helicópteros, porque todos estão em Brumadinho, ou seja, esses helicópteros estão da Polícia Federal, todos ali ajudando as operações em Brumadinho, aquele lugar, aquele desastre da barragem que aconteceu. Então, eles dizem que não tem estrutura, equipamentos, para que, então, pudesse fazer o translado do Lula ao enterro do irmão que acontece hoje, 13 horas. Portanto, o Lula não irá, apesar de ser garantido por lei. Era garantido por lei a saída dele, mas a Polícia Federal disse que não dispõe de estrutura e também de aquela segurança toda por se tratar de um ex-presidente da República. Então, não é só a questão do helicóptero. Provavelmente, a alegação também envolve aí essa estrutura que tem que ser movimentada por conta de ser quem é, um ex-presidente que está preso, né? Exatamente. Então, isso tudo foi alegado aí pela Polícia Federal e confirmado pela juíza Carolina Lebus e também pelo desbargador do TRF, também, o Ricardo Pouça. Então, negado a saída dele. O que a oposição diz? Que o Lula pede para ir ao velório, mas Adalberto, das vezes passadas, um outro irmão dele faleceu e ele estava em liberdade e não compareceu ao velório. Mas isso não se discute. O importante, no momento, Adalberto, é levar em conta que um parente do ex-presidente faleceu e deve-se deixar a política de lado, as questões políticas de lado e focar nessa questão de que foi um parente que faleceu e é sempre importante que haja esse respeito. A Polícia Federal, olha, que não há estrutura, então, tudo bem, mas que não se faça aí disso um discurso político que não tente atrelar a imagem do Lula essa questão. Agora, no campo jurídico, acaba tendo uma discussão porque é um direito negado, de alguma forma. Não há estrutura por parte do Estado, da Polícia Federal, de garantir a segurança ou o translado, mas há o direito, de outro lado, por parte do preso. Então, isso aí gera também, já está gerando, nas próprias redes sociais, enfim, no meio jurídico, uma discussão a respeito do cumprimento desse direito que o preso teria, não é? Exatamente, Adalberto. A gente pode observar que todos os direitos que o Lula recorreu à justiça foram negados. Nada até agora foi atendido por parte da defesa do Lula. Parece, eles dizem que é uma perseguição da justiça em relação ao Lula, mas, neste caso, ele estava certo, a defesa estava certa. Ele deveria ir, sim. A alveola tinha esse direito, mas, por ocasião de eventualidades que aconteceram, é muito se falar, mas quando o César Batista estava em outro país, a Polícia Federal dispôs toda uma estrutura, helicóptero, para ir lá atender ele, e o Lula é diferente. Bom, mas o importante é que a justiça seja, no caso do Lula, ela seja Adalberto cumprida. Se não foi cumprida, é paciência e da próxima vez que atenda aos pedidos, conforme a lei. Ô, Dijon, vamos falar de outro assunto, porque lá na FAMEN, a gente vem acompanhando passo a passo aqui a questão da disputa da eleição, não é? E agora, há um consenso, houve um pedido do governador Flávio Dino nessa direção. Já há uma resposta, já definitiva? Já há uma resposta, inclusive temos a foto aí dos dois candidatos a presidente da FAMEN, que é a Federação dos Estados dos Municípios Maranhenses, temos aí o Erlânio e o Cleomar Tema, que eram os dois candidatos, Adalberto, e eles, ontem, o governador chamou, reuniu com os dois, reuniu com o Erlânio Xavier, reuniu com o Cleomar Tema e fez ali, digamos assim, conseguiu que houvesse a unidade entre eles dois. Ou seja, o que é que acontece? O Cleomar Tema desiste de ser candidato a presidente da FAMEN e irá apoiar o Erlânio. Por conta disso, o Cleomar Tema será também eleito presidente de honra. Ou seja, Erlânio será eleito para o bienio 2019-2020 presidente da FAMEN e o Cleomar Tema será o presidente de honra. Isso aconteceu por quê? Por uma intervenção do governador Flávio Dino. Os dois são prefeitos, aliados da base dele. E para não haver nenhum desgaste, uma fissura entre os aliados, o governador achou melhor, então, esse consenso, essa unidade em torno dos dois candidatos. A eleição acontece hoje e, claro, deve aí ser aclamado o Erlânio. Importante destacar o seguinte na questão política, que fortalece o PDT. O Erlânio, Adalberto, é prefeito de Garapé Grande, com aprovação recorde na cidade, e do PDT. Então, o PDT hoje, além da FAMEN, que vai ser sacramentada hoje no novo presidente, que é do PDT, o presidente da Câmara é do PDT, o Osmar. A prefeitura de São Luís também é do PDT, com Edvaldo Holanda, ou seja, e a maioria dos prefeitos do Maranhão também são do PDT. E agora o senador da República. E agora o senador da República, ou seja, um dos partidos hoje com mais força no Estado e, claro, já prospectando projetos futuros por conta dessa liderança construída através do Everton e também dos seus parceiros ali do PDT. Por falar no Senado, o senador Renan Calheiros foi buscar apoio, está buscando vários apoios aí para se eleger, mais uma vez, presidente do Senado. Queria falar sobre esses apoios aí, principalmente nessas últimas horas. É, é um caso inusitado, porque o Renan disse que não quer ser candidato, Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, mas nos bastidores ele costura o apoio dos seus colegas de partido no MDB, ou seja, ele busca, já falou com o Michel Temer e falou recentemente também com o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, pedindo o apoio do Sarney aí entre os colegas de bancada do MDB. São 13 senadores e esses senadores devem aí, então, se reunir na sexta-feira do Alberto, entre quinta e sexta-feira, para decidir como será essa questão do MDB. O que acontece no MDB? Há dois candidatos no MDB querendo aí disputar a presidência do Senado. Além do Renan, que disse que não é candidato, mas nos bastidores ele se articula, nós temos a Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul, ela também quer ser candidata. Mas tem dito o seguinte, até anunciou, que ameaçou que se não for candidata apoiada pelo MDB, ela deve ser uma candidatura avulsa, ou seja, que não seja uma candidatura não oficial do MDB, que poderia ser o Renan. Então, essa disputa, essa reunião aconteceu ontem, de reunião, de encontro dos senadores do MDB, não foi definido nada ainda, então, até quinta ou sexta-feira, quinta-feira no máximo, porque sexta-feira já é a eleição, a bancária do MDB deve se reunir e definir ou o Renan ou a Simone como candidatos à presidência do Senado. É importante lembrar que o Renan Calheiros responde a 14 processos, inclusive um desses processos na Lava Jato, então o Renan aí, alvo de corrupção, a Lava Jato de Dinheiro. Portanto, seria muito ruim a eleição do Renan Calheiros para o Senado. Essa semana, uma semana de eleição no Senado, uma eleição de volta do Legislativo, John, uma semana bastante agitada na política, né? Bastante agitada. Além da eleição da FAMEN, que acontece, nós temos aí na sexta-feira também a posse dos deputados, a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, sexta-feira, que acontece aí às 11 horas da manhã, do Alberto, mesa diretora já formada pelo, já vai ser reconduzido o presidente Otelino Neto, do PCdoB, e os demais membros, o próprio primeiro vice-presidente, o Glauber Chico Trim, do PDT, e outros membros ali já definidos na mesa, como a primeira secretária, Andréa Rezende, do Democratas. Temos também a Detinha, do PR, a Thaís Ortegal, também fazendo parte dessa mesa diretora, além da Cleide Coutinho e a possibilidade do Pará Figueiredo, e um membro da oposição que estará na mesa, que pode ser o Roberto Costa ou o Arnaldo Mello. A oposição não quer o Roberto Costa, porque dizem que ele não será a oposição mais contundente ao Flávio, que prefere o Arnaldo Mello. Isso vai ser definido, então a seleção da mesa diretora da Assembleia acontece na sexta, e segunda-feira tem a do Alberto Sessão, já de início dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa, a partir das 4 horas da tarde, com a presença do governador Flávio Dino. Em Brasília, a posse dos 18 deputados federais do Maranhão e dos dois senadores, o Everton e a Elisiane, também na sexta-feira. Ou seja, as atividades políticas começam, de fato, a partir desta sexta-feira, com a posse desses políticos, com o início dos trabalhos legislativos, tanto em Brasília quanto aqui no Maranhão. Lembrando que nós vamos trazer aqui no Bom Dia, em todos os nossos telejornais, detalhes sobre essa posse, enfim, o Legislativo aqui no Estado, também lá em Brasília, no Congresso Nacional, eleição no Senado, também a posse dos deputados federais eleitos do Maranhão e também dos senadores da República. Uma equipe está seguindo amanhã, de madrugada, já para Brasília, para registrar tudo e trazer a informação direto da capital federal. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Está aí o nosso John Coutrin. São 7 horas e 36 minutos. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, famílias de três municípios maranhenses recebem hoje títulos de propriedade rural. E mais, você vai ver aqui no Bom Dia também as notícias do Esporte com Lércio Júnior. Afinal de contas, hoje é dia de Sampaio Imperatriz Clássico pelo Campeonato Estadual. Imagens ao vivo nesse momento aqui da capital de todos os maranhenses. Bela imagem aí do Palácio dos Leões, sede do Governo do Estado. Nós voltamos já. 7h40 de volta. Bom dia, Maranhão. Ao vivo para todo o Estado. O Governo do Maranhão entrega hoje 84 escrituras de propriedades rurais pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, beneficiando aí famílias de três municípios aqui do Estado. Eduardo Aliceira está de volta para trazer informações para a gente sobre essa solidariedade, esse evento que acontece daqui a pouco. Eduardo. Pois é, Adalberto. São cerca aí de 1.643 hectares aproximadamente em três municípios aqui do Estado do Maranhão que serão beneficiados o investimento do Governo do Estado em torno de 5 milhões e meio de reais aproximadamente aí para essas famílias rurais. E não é só isso, né? É só dar as escrituras. O Governo do Estado vai proporcionar essas escrituras a essas famílias rurais, de trabalhadores rurais aqui no Estado do Maranhão, mas também acompanha, faz o acompanhamento e incentiva essas associações que serão beneficiadas com ferramentas, com instrumentos, com capacitação. Ele dá as terras e também promove essa reestruturação dessas famílias, essa capacitação, essas ferramentas para que eles possam trabalhar. Esses três municípios que serão beneficiados, essas associações de trabalhadores rurais, elas são nos municípios de Tumtum, Coruatá e também a cidade de Cururupu. São três municípios de Cururupu na região da Baixada Maranhense. Vale lembrar que desde quando o programa foi instituído aqui no Estado do Maranhão, 135 municípios já foram beneficiados. Cerca de 500 unidades, de 500 escrituras já foram proporcionadas a famílias de trabalhadores rurais, o que dá aproximadamente algo em torno, instalados aí nessas 500 áreas, cerca de 12.643 famílias aproximadamente já beneficiadas com esse programa. A gente lembra que o programa é do governo federal, só que ele é executado pelo governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, com apoio aí com a parceria de sindicatos como o CETRAF e também a FETAEMA e também o apoio do Banco do Nordeste. A solenidade acontece na tarde desta quarta-feira, está prevista para ter início às 4 da tarde, portanto, 16 horas, aqui no Palácio dos Leões, sede do governo do Estado, 84 escrituras de terras para trabalhadores, famílias de trabalhadores rurais em três municípios maranhenses. Voltamos com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Boa quarta-feira para você também e até amanhã. Está aí o nosso Eduardo Euriceira. São 7 horas e 42 minutos. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de esporte? Laércio, o Júnior está chegando para bater bola com a gente. Infelizmente, para começar, né, Laércio? Uma notícia que não é boa para o esporte, não é boa em especial para o motoclube e para os jogadores. Infelizmente, mais uma temporada que começa com jogadores machucados no moto e a mesma lesão. O goleiro Vitor Paiva, que começou como titular na pré-temporada, teve o problema com o joelho, o ligamento cruzado acabou sendo rompido em um amistoso e agora foi a vez do menino Negeba. O Negeba foi o destaque desse amistoso. Nós acompanhamos lá. Ele fez quatro gols. Deixou a torcida muito empolgada. Ele entrou no segundo tempo, marcou quatro gols contra o Santa Quitéria. Você observa aí o passe do Danilo Galvão, ele emendando de primeira, mostrando oportunismo. A idade dele, Laércio. Vontade. Tem 18 anos. Olha só, 18 anos. Menino tem 18 anos, o Negeba. Você observa a entrevista, menino ainda, vai completar 19 agora, já está no moto desde quando tinha 16. Seria o grande ano, a grande oportunidade do Negeba para tentar uma vaga na equipe titular do motoclube de São Luís e até participar do elenco. Seria uma boa alternativa para o técnico Wallace Lemos no Campeonato Maranhense, devido à habilidade, devido à juventude e à expectativa de uma Série D que vem pela frente, é o jogador do moto. Ontem houve a confirmação, ele já será encaminhado para a realização do procedimento cirúrgico e aqui fica um detalhe. Sabemos que as pessoas que estão à frente do moto agora têm um pensamento completamente diferente, mas o moto não pode repetir o que, por exemplo, aconteceu com o goleiro Juan e com o lateral esquerdo Guilherme, que em temporadas passadas passaram quase um ano para poder operar. O Guilherme ficou um tempão aqui, passou por muitas dificuldades até para ir embora para casa e só depois conseguiu operar, está voltando agora. Neste ano de 2019, há o futebol, o lateral esquerdo Guilherme. E o Juan, todos lembram, foi necessária uma intervenção do governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, para que o Juan pudesse passar pelo seu procedimento cirúrgico e agora ele está jogando lá na Portuguesa do Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, inclusive está confirmado na Portuguesa no jogo de hoje contra o Vasco. Que o Negueba possa passar o mais rapidamente possível por esse procedimento cirúrgico e que volte em breve no prazo estipulado, estabelecido ou até antes, devido à juventude. O prazo para voltar de uma contusão como essa aos gramados é de seis a sete meses. Como é jovem e não tem histórico de contusão, e se tudo for feito de forma correta, o Negueba pode retornar bem antes ao futebol e representar o motoclube, inclusive no Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos falar de Sampaio Correia e falar de Imperatriz também, porque hoje é dia de clássico, né? Isso, a gente começa falando do Sampaio Correia. Ele não terá Ulisses à disposição, o técnico Flávio Araújo, ele está fora do compromisso de hoje. Mas essa é a única certeza que nós temos. Aqui Ulisses e Paulo Sérgio, que devem voltar só no sábado também, esses não estarão à disposição. No mais, mistério e a apresentação de um novo reforço que tem nome de surfista. Muito mistério. Imagens só do aquecimento e do novo contratado. Medina é o mais novo reforço do Sampaio Correia. Mas não é o surfista campeão mundial, não. É esse, o Meia, Exnáutico e Havaí. E agora, jogador da Bolívia querida. É uma equipe que eu tenho certeza que vai buscar o acesso à Série B do brasileiro. Também trabalhar com o Flávio, que é um cara experiente, um cara que tem muito nome no futebol. Isso me fez aceitar o desafio. Falando do confronto contra o Imperatriz pelo Campeonato Maranhense, Flávio Araújo definitivamente ainda lembra do último jogo. Ele não gostou do que viu, principalmente no primeiro tempo da partida contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Você sabe que quando erra muito passo, como for o primeiro tempo, você fica sem a poste de bola, você fica sem a construção, sem a criação de jogadas ofensivas. Então nós temos que nos adaptar bem ao gramado. Porque o tipo da grama, o piso, é totalmente diferente do nosso campo de treinamento. Por isso que nós optamos por treinar aqui. Mesmo sem ainda apresentar o futebol esperado pela torcida, o clima é de confiança. O trabalho é complicado. Afinal de contas, o Sampaio Correia recomeçou tudo praticamente do zero, depois do rebaixamento no ano passado. Entendemos o lado do torcedor, de estar chateado com o clube por ter sido rebaixado, pela nossa estreia também. Mas passou, a gente não pode ficar lamentando. A gente tem que procurar sempre melhorar e pedir que o torcedor possa nos apoiar cada vez mais, porque ele é importante dentro do estádio. O bom clima no Sampaio Correia fica evidente na hora da entrevista do Thalisson. Preste muita atenção. A formação que o professor está botando é eu mais avançado na frente. E nunca tinha jogado nessa formação. Agora estou me adaptando mais aos treinos e, se Deus quiser, vai evoluir mais a cada dia, para quando for no final dar tudo certo. Está aprovado a entrevista do Thalisson? Agora está aprovado. Ele está treinando em casa, porque ele só quebrava. Ele ia ter todo angaguejado, tentei ficar fazendo palhaçada ali, mas ele conseguiu se concentrar. Resta saber se esse clima descontraído continuará depois do jogo de hoje à noite, contra o Imperatriz. O Sampaio Correia busca manter a liderança e o 100% de aproveitamento no Campeonato Maranhense. Mas o clima mudou, hein? Mudou, mudou. O clima mudou. A gente percebe que isso é muito bom. Para jogar futebol tem que ter alegria, né, Laércio? É, e o Thalisson Dedé e o Samurai, eles têm um detalhe, que eles jogaram juntos no 13 ano passado com o Flávio, né? Então são jogadores que se conhecem. E o Samurai tem tudo para entrar na graça da galera, do torcedor boliviano. É um jogador descontraído, um jogador que chama a responsabilidade, que vem marcando os gols necessários pelo time do Sampaio Correia. E tem tudo para ser um dos atletas a se firmar. Acredito hoje que o Edgar vai jogar. O Edgar é arredio, né? Eu tentei entrevistar o Edgar, ele disse que não ia falar com a televisão, ele prefere sempre dar entrevista para as emissoras de rádio. Ele costuma dar entrevista para a TV no calor do jogo. Antes, na véspera, assim, geralmente é bem difícil conseguir alguma palavra do Edgar. Mas uma pergunta que eu fiz, ele respondeu. Se o Flávio quiser que você atue 90 minutos e tem condições, ele disse que está pronto. E se o Flávio quiser, ele pode jogar os 90 minutos hoje contra o Imperatriz. Ele que quando entrou na partida contra o Confiança no segundo tempo, mudou a cara do Sampaio Correia e melhorou bastante a equipe. Agora a torcida Cavalina está lá em Imperatriz agora ao vivo assistindo o Bom Dia. Fica informações do Imperatriz, como é que vem para esse jogo, que é clássico, é um jogo quente, jogo bom. E é um jogo que eu falei para você ontem, que o Imperatriz precisa da vitória. Ou pelo menos não perder, levar um empate. Aquela vitória do Pac na semana passada, mesmo o Pinheiro tendo perdido para o Moto jogando em casa, ela dá um peso para esse jogo do Imperatriz bem interessante. E o Imperatriz precisa de um resultado, pelo menos levar um ponto daqui de São Luís, para não se complicar lá na frente. No time do Imperatriz, o técnico Ruiz Carpino quer se recuperar após a derrota por 1x0 diante do Moto na última rodada. O Cavalo de Aço está empatado com o Pinheiro na quarta colocação do torneio e tenta pontuar fora de casa. Para buscar essa recuperação, o treinador realizará mudanças na equipe, principalmente por causa da lesão do lateral esquerdo, o Jeff Silva, que vem sendo destaque. Ele perdeu a vaga para o Renan por causa da lesão. Outras alterações são as entradas do Tibiri, que eu não sei porquê estava no banco, do João Neto e do Lucas Silva. Saem Peu, Chaves e Kaká. O Tibiri foi uma nota zero aí do professor Ruiz Carpino, com todo o respeito que eu tenho. Porque o Tibiri foi um dos destaques do Imperatriz no ano passado, quando o time subiu da Série D para a Série C. Vive um bom momento, terminou a temporada voando. Poderia ter sido aproveitado nesse início de campeonato maranhense na equipe titular. Enfim, vai ter a oportunidade de vestir a camisa do Cavalo de Aço. O Tibiri, que o torcedor do Sampaio lembra bem, ele foi revelado pela Bolívia Querida e disputou a Copa São Paulo do ano passado pelo Sampaio Correia. Agora vamos falar do Maranhão Atlético Clube, o campeão da Copa FMF. O Maranhão Atlético Clube, que joga só no domingo, o técnico Marcinho Guerreiro, poderá realizar até três mudanças na equipe do MAC para o confronto contra o São José. Ele não gostou nada, nada desse jogo que você vê aí, os melhores momentos, contra o Pinheiro. O treinador deverá contar com a estreia do meia Carlinhos Farias, que está recuperado de uma lesão. Ele chegou ao MAC faz tempo, nós mostramos inclusive aqui no Bom Dia, mas está fora devido a uma lesão. E também o Felipe Costa, que vem treinando já e pode ser aproveitado na partida do próximo domingo. O time então deve ter essas duas ou mais uma mudança, ele não adianta ainda. O MAC tem uma semana cheia para ajudar nessa preparação. E o próximo jogo vai ser às três e meia da tarde de domingo contra o São José lá em Rosário. Com a provável entrada de Carlinhos no time, o Daylon deve perder a posição e o Marcinho considera realizar no máximo três mudanças para evitar essas mexidas bruscas na equipe e conseguir um padrão de jogo para a reta final dessa fase classificatória. Só que o Daylon vem sendo um dos destaques, né? É uma mudança que ele faz arriscando bastante, pois é um jogador que vinha se destacando nesse início de trabalho do Maranhão Atlético Clube na temporada 2019 e foi o grande nome da conquista do MAC na Copa FMF no ano passado. Legal, Laércio. Lembrando que o campeonato agora, quer dizer, cada jogo é uma decisão importante. Está todo mundo de olho já na classificação, né? Todo mundo de olho já na classificação, Adalberto. Além do jogo entre Sampaio e Corrêa Imperatriz hoje à noite, a bola rola às oito da noite, torcedor, para Sampaio e Corrêa Imperatriz pelo Campeonato Maranhense. Teremos amanhã o moto indo até a cidade de São Mateus jogar contra o Santa Quitéria. A bola vai rolar às três e meia da tarde e também amanhã em Pinheiro, sete da noite. Inclusive amanhã vamos mostrar a preparação do PAC que será realizada hoje no Costa Rodrigues. O Pinheiro vai receber o Cordinho. E é por isso que o Imperatriz precisa de um bom resultado hoje. Se o Imperatriz não vencer e o Pinheiro amanhã beliscar uma vitória diante do Cordinho de Barra do Corda, complica bastante a vida do Cavalo de Aço. Obrigado, Laércio. Ótimo dia para você. Até amanhã. Um abraço, Adalberto. Lembrando que complica também o do Maranhão. Deixa o Maranhão com a perspectiva de ter que vencer no próximo domingo para não se complicar. Valeu, Laércio. Um abraço. O nosso Laércio Júnior são sete horas e cinquenta e dois minutos. Comandade Assunto, olha, segue até amanhã a campanha de renegociação de dívidas promovida pela CAEMA. Mais de cem postos em todo o estado estarão prontos para realizar os acordos. A Leila veio pagar algumas contas de água que estavam atrasadas desde o ano passado. Ela descobriu que o débito, que passava dos dois mil reais, poderia ser pago com um desconto de até seiscentos reais. Já o dinheiro do desconto já dá para pagar outra coisa, né, que a gente está... O desconto faz parte de uma campanha promovida pela CAEMA para que clientes com débitos contraídos até o dia 27 de novembro do ano passado possam quitar a dívida. Quem dividir o valor em seis vezes ganha 10% de dedução. Para quem parcelar em três, 20%. Já quem puder pagar à vista, 30%. Em todas as três opções, as multas e os juros por atraso são retirados. A campanha termina na próxima quinta-feira. Até o momento, cerca de 25 mil clientes fizeram a negociação de débitos, o que vai gerar um montante de aproximadamente 20 milhões de reais. O número de negociação foi expressivo. Nós já atingimos a barreira das 25 mil negociações. Quero lembrar que nas outras campanhas anteriores que nós desenvolvemos na CAEMA, nós não atingíamos nem sequer 10 mil negociações. Agora já estamos com mais de 25 mil negociações, envolvendo uma monta na ordem de 20 milhões de reais, e será distribuída dentro do processo da negociação. Naturalmente, que não foi toda vista. A negociação pode ser feita por qualquer cliente, seja pessoa física ou jurídica. Ele deve se dirigir até um dos 150 postos de atendimento da CAEMA no Estado. Só na capital existem cinco. No Anjo da Guarda, Centro, Cidade Operária, Coab e Vinhais. Além das unidades do Viva. Mas atenção, débitos contraídos após o dia 27 de novembro não serão incluídos no acordo. Débitos formados a partir de 27 de novembro, que foi a data da promulgação da medida provisória 285 do governo do Estado, esses não entrarão no processo de negociação. É hora de conferir a previsão do tempo aqui na capital e no interior do Estado. Vamos lá? Começando por São Luís. Aqui na capital maranhense, hoje, predomina céu parcialmente dublado e chuva ocasional isolada. A mínima em São Luís, 25, a máxima 32 graus. Vai esquentar um pouquinho mais lá em Peratriz. Lá, céu parcialmente dublado, chuva ocasional isolada também. A mínima por lá é 22, mas olha a máxima, 34 graus. Em Caxias, hoje, parcialmente nublado o céu, chuva ocasional isolada. Mínima de 21, a máxima de 32 graus, segundo o Núcleo de Geoambiental da UEMA. Vamos para mais três cidades aqui no nosso mapa. Agora, com Bacabal, também Balsas e ainda Barra do Corda. Em Bacabal, predomina o céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Mínima 24, máxima igual Imperatriz, 34 graus. Em Balsas também, máxima de 34, mínima de 23. E por lá, nebulosidade variável, com pouca probabilidade de chuva. Tempo abafado lá em Balsas. Barra do Corda tem mínima de 23, a máxima é 34 graus. E lá, predomina céu parcialmente nublado, probabilidade de chuva ocasional. Essas informações estão do Núcleo Geoambiental do Labinete, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. A Comissão Pastoral da Terra lançou ontem uma revista e um documentário sobre o Cerrado Brasileiro. Confira. O lançamento contou com a presença e participação de representantes de várias comunidades, como quilombolas e indígenas. A revista Cerrados analisa, entre outras questões, a expansão do agro e do hidronegócio na região denominada pelo governo federal de Mato Piba, que abrange áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Para a Comissão Pastoral da Terra, um instrumento de luta e denúncia da situação atual dos territórios. Essa revista é fruto desse trabalho todo feito ali, no sentido de estar, vamos dizer, divulgando esse crime contra o Cerrado, os conflitos que existem dentro do Cerrado, mas de outra forma também estar potencializando o nosso conhecimento e as nossas lutas. Já o documentário Cerrado, Rostos, Vidas e Identidades, retrata a diversidade das comunidades que ocupam o Cerrado, mostrando o dia a dia, a expectativa e os anseios de cada uma. Mais um instrumento a nosso apoio, que é a CPT com lutas, e outras entidades, para ajudar não só o engenho, como muitas comunidades e os quilombolas também que precisa. Essa revista é mais um instrumento de a gente denunciar o que o Estado brasileiro vem fazendo com o nosso território, com as nossas comunidades. E com a revista a gente pode enfatizar, contar os processos de luta das comunidades, as formas que a gente vem enfrentando o capital em nossas comunidades, a questão da água que está dentro do Cerrado. O Maranhão foi considerado um estado importante para o lançamento das produções pelo rico bioma encontrado. Em 2016, análise encomendada pela CPT mostrou que o Cerrado detém cerca de 14,9% da população rural do país. Tem também a segunda maior diversidade de conflitos no campo. Entre os anos de 2000 e 2016, mais de 24% das localidades com conflitos registrados estavam encerrados. Realidade que precisa ser modificada para o bem da população e também do próprio meio ambiente. A importância da floresta para o acúmulo de águas é fundamental. As raízes que são profundas das árvores do Cerrado, ele facilita essa absorção e o acúmulo de água nos aquíferos e nos lençóis freáticos. Então, eu acho que manter o Cerrado em pé é importante para a gente manter a água, para a gente manter a vida que existe no nosso planeta. Discussão extremamente importante. Maranhão também tem cerrado, né? É bom lembrar disso. Bom dia, Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal M10. Amanhã a gente vai discutir a questão do trabalho análogo à escravidão. Eu recebo aqui no estúdio o secretário de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves, para uma entrevista e espero contar também com a sua audiência. Imagens ao vivo aqui da capital de todos os maranhenses. Para você, um ótimo dia. A gente se encontra amanhã em sete imagens aí da Prefeitura Municipal de São Luís, aquela área ali do Centro Histórico. É assim que a gente encerra o Bom Dia de Hoje. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri.